Estação da Itália, terminando aí um contato. Vou ver se consigo fazer contato com ele com 50 watts em telegrafia. Está chegando bem. Itália 2, novembro, arquilo, romeu. Aqui a potência que eu estou. Menos de 50, 40. Vamos ver se ele vai me ouvir, né? Ih, já está chegando um cara forte aí. Vai ser difícil. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. 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 Vamos lá. 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 Tá mais difícil fazer contato FT8 do que telegrafia. Aqui, ó. Olha aí. E a provocação tá aberta em 20, hein? Olha aqui, ó. O Pylip que tá em cima dele. E a provocação tá aberta. E aí, ó. Tchau, tchau.